E atenção motorista, porque estão em vigor a partir de hoje algumas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Agora a lei vai estar bem mais rigorosa. Sobre o uso de celular ao volante, agora também quem dirige fica proibido de segurar o aparelho na mão. A lei vai estar bem mais rigorosa. Então a saída é cumprir as regras ou pagar bem mais caro. Confira. A infração para o motorista que utilizar o telefone celular enquanto dirige passa de média para gravíssima e vai custar R$ 293,47. Além disso, ele perde sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Também sobe o valor da multa para o condutor pego dirigindo embriagado para R$ 2.934,70. Quem se negar a realizar o bafômetro paga o mesmo valor e pode ter a carteira de habilitação suspensa por um ano. O Detran do Rio Grande do Sul sugere que as dúvidas sobre as mudanças sejam consultadas pelo site www.detran.rs.gov.br. Em geral, as infrações de trânsito tiveram reajuste de até 66%. Tchau. 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 Tchau.